Com o avanço da vacinação em todo o país, os números de casos graves da Covid-19 vem caindo de forma considerável. Com isso, já é possível acreditar que aos poucos possamos voltar a uma vida normal. Vida normal também para estudantes que durante a pandemia tiveram que se adaptar a um novo jeito de aprender. Em Goiás, cerca de 85% dos alunos da rede estadual de educação já voltaram para a sala de aula. A partir do ano que vem, a expectativa é que quase 100% dos alunos voltem a estudar presencialmente. Por causa dos números e do baixo risco de contaminação, a Secretaria Estadual de Educação deve pedir ao COI o fim do distanciamento entre os estudantes. Com isso, passaria a ser obrigatória a presença do aluno em sala de aula. Nós enviamos uma solicitação ao COI pedindo a eles que liberem o distanciamento, assim como já fizeram em outros estados, e tendo em vista que nós já atingimos um número de vacinados, de pessoas imunizadas com primeira e segunda dose, que nos permite fazer essa solicitação. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, durante esse período de pandemia, a perda de aprendizado dos estudantes da rede estadual de ensino ultrapassou 50%. E isso sem contar os que deixaram de ir para a escola por algum motivo. Para combater a evasão escolar nas salas de aula, o governador Ronaldo Caiado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, que institui o programa Bolsa Estudo. Esse programa, que é vinculado à Secretaria Estadual de Educação, vai contemplar todos os alunos do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino. O estudante que tiver frequência e tiver proficiência receberá R$ 100 por mês nos meses em que houver aula. Segundo a Secretária de Educação, para o programa Bolsa Estudo, o governo do estado deve destinar cerca de R$ 300 milhões. Ela espera que o ano que vem, a educação em todo o estado volte à sua normalidade. Para o ano de 2022, eu realmente percebo que tudo caminha para que a gente tenha normalidade, ou seja, 100% presente em sala de aula, da forma como nós estávamos antes da pandemia.